. 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 o cavalo ali. Isso, lá em cima, então. Olha o jatador. Isso, a gente tá decidindo se a gente vai colocar pedra ou grama, você vai fazer isso. E vai pagar do seu bolso. Aê! Gostei, eu também gostei. Eu me livro de uma dívida, boa. De verdade, corte. E o último, a cerca que tá construída, eu quero a pintada toda de preto até lá em cima, com a pontinha branca. Você tem até o final da quarta temporada, senão o salão tem que... Tudo isso aqui? Você... Não, não, isso ia ficar caro. Se você reclamar, a cerca vai vir daqui até ali, eu te põe pra arrumar essa aqui também. Como? Essa aqui vai sair, vai ter uma nova, então se eu fosse você, ficava bem quietinha. Não, não sei. Pra mim foi o maior desrespeito, então isso aqui que eu tô fazendo, é pra você não entrar na próxima. Eu não quero você como rei do gado. E eu falo uma coisa, se eu fizer tudo isso aqui, e eu for rei do gado, e você sair um pouquinho da linha, dano do céu, eu vou mandar você carpi, você que... com a tesoura. Será que eu vou dizer? Ah, é. Eu vou carpi tudo, porque você tá ferrado na minha mão. Ah, mostra aí o que eu tenho que fazer. Vem. Eu quero fazer essa só de 40 graus, quando você vir pintar isso aqui, vem. Você tem que pintar também? Vou, eu vou começar. Isso aqui, até lá em cima, tá vendo, é? Ô, Eric, dá um tchau. Isso, tá vendo, é o Eric? Isso aqui é tudo, eu quero um caminhão, de pedra ou de grama. Se for de grama é pior, porque você vai ter que colocar tirinho por tirinho. Quadradinho por quadradinho. É lá em cima. Beleza? Segundo. Tá vendo isso aqui? Ah. Tudo isso aqui? Até o Eric isso aqui vai ser de cerca. Até o Eric? Até o Eric. Eu vou ter que pintar isso aqui? Pinta aqui. O que é o idiota que colocou esse negócio grosso, desse tamanho? É mó difícil pintar, eu já pintei. Foi eu que pedi. Fica mais bonito pra fazenda. Não, fininho assim, é bem mais legal. Ocororoso, vai ser pintado. E, primeira coisa, a grama não vou pagar. Você vai pagar sozinho. Isso aqui não é espinta. A tinta você pode colocar na mão da casa, é pintão. Mas eu quero que você pinta e é assim. Ah, a tinta é barata? Ó, e ainda vou ver se eu quero branco, branco, branco e preto aqui. Ou senão vai ser tudo preto. Eu ainda vou estudar, tá? Peraí. Vai ser preto e a porta branca? É, porque aí ó, você vai ter essa pontinha aqui branca, tá vendo? Tem que ver se vai combinar. Mas eu quero tudo pintado. Ih, Léo, vou te dar mais uma pra você cuidar. Quando eu chegar eu quero as porteiras instaladas. Que eu tinha passado aqui, mas como você tá aparecendo, são três porteiras que você tem que instalar. Ó, os caras não mexeram com você não, não tem alguma coisa pra eles fazerem. Eu vou fazer tudo. Aham. Ah não, Dani, daí eu não vou pintar. É, essa é a outra que eu quero. Eu vou ficar arrumando a fazenda sozinha. Aham. Tá, então, vê se ressuscitou, o que eu pedi pra você? Eu tenho que colocar pedra na cerca, pintar o chão. E chifre na sua cabeça. Ah, eu tenho que colocar aqui então, pedra ou grama no chão, certo? Aham. E assim, a temporada vai acabar, ainda não vai dar tempo de fazer. Então você vai ter que voltar, gastar sua gasolininha. Ah, eu vou ter que ficar na fazenda fora da temporada. Vem, vamos. E aqui eu pinto de preto com a cabeça branca, igual eu, ou talvez você não pede. Isso, eu vou estudar, mas eu quero. Alguém já ia começar a pintar aqui, né? Não, isso aí não. Eles são os nossos dentes de cor. Aqui, ó, tá vendo esse negócio aqui? Ah, eles estão colocando ainda. Por causa da água. Vai, vai, vai colocar até lá em cima. É porque aqui vai ser três baízes. Porque você enxerga de vão, saco? Não, ela não tá enxerga mais fácil nenhum. Vai pintar o resto. Não, tá bom aqui. Só isso aqui, ó. Tá vendo? Tantas coisas que tem que fazer. Você tem sorte quando eu tô fazendo você furar isso aqui, ó. Não, isso aí é o que ela tá fazendo. Olha lá, o cara trabalhando. Tá, pega, a fundura disso aqui. Eu devia comprar isso, mas não tinha que ser desprezado. Cara, eu tô vendo no blog. Eu vou ter que colocar um grama aqui. Aí, ó, já vamos até perguntar pro Eric. Eric, o que a gente acha melhor? Gramo ou pedra? Ah, acho que é melhor, né? Tô com você. Mas pedra não é caro, não? Qual que é a pedra que tem que pôr aqui? Fazer... Fazer um orçamento pra ver, né? Faz um orçamento, tá? O grama, você vai ter que colocar tapetinho por tapetinho. Petra, joga o caminhão. Joga aí, né? É bom, Pedro. É? Só que a pedra é 13 mil. Prepara o bolso. 13 mil reais de pedra aqui? Não é que a gente orçou? Aqui? Tela em mão. Não, coloca só uma tinta. É, isso vai ter que pôr mão por mão. Ih, ah, não, não é possível, não. Não, é possível sim. Boa sorte. Tá, tá lá em cima. As porteiras, o Eric já tem, encomendou. Aí você vem junto com a instalação. Quero que você pude super você. Ih, eu falei? Super visionista, seu super... Visionista. Super visionista. Amigo. Tô. Pastrológico, eu quero mais. Eu tenho bastante serviço pra você. Não, tá bom. Vamos lá, você tá precisando de uma mão aí? Não, eu acho que você tá precisando de uma mão. Ele não tá não, ele falou que não. Ele falou que não. Vai ajudar o homem, vai ajudar o homem. Não, meu joelho tá até doendo, já. Ele tá doendo por o chão. E aí em cima não é nada mais, né? Eu tava aqui. É, por enquanto... Ó, tipo assim, ó. As madeiras vão vir até aqui em cima. A fontana tá falando que você era melhor do que o cara. E eu queria tirar você do nome da pessoa, Henrique, pra você andar. Seu zóio. Aham. Não, eu vou pagar, pagando aluguel. Já tá tudo em cruze. Aí no Zá, é que eu não tô aqui no Zá. É que não é um em cruze, não. É, tudo bem em cruze. A cara do Eric. Tá doido, né? Imagina que céu tem aqui na sua madeira aí. Deixa o sol. Deixa. É isso, né? Tá aí, tá? Bom, a carniça já saiu do meu pé. Olha que desgrameira. Nossa, mano. Que desacerto, viu? Mano, eu acho que eu... Eu não vou mais mexer com o rei do gado, não, mano. Tipo, toda vez que eu mexo com o rei do gado, mano, eu tenho muita coisa pra fazer na fazenda mais do que qualquer outra pessoa. Tipo assim, eu pego e faço, tá ligado? Só que, pelo amor de Deus, eu só levo as piores opções da vida, tá ligado? É muito difícil, é muito mais difícil pra mim do que pra qualquer outra pessoa. E tomara, mano. Eu vou, juro, mano, eu vou fazer isso aqui. Eu vou colocar pedra ou grama, não sei, tem que fazer o orçamento. Eu vou pintar toda essa cerca aqui. Eu vou, mano, juro, eu vou fazer de tudo pra mim ser o rei do gado na próxima temporada. E se eu for rei do gado na próxima temporada, esquece, mano. Eu vou fazer todo mundo trabalhar de verdade. O Renato, se ele for capataz, não vai ficar comendo uma chintez da tarde assim, não, fi. Ele vai ficar contando o gado, indo atrás de cavalo. Eu quero que ele comece a fazer a plantação de milho aqui na fazenda. Quero, mano, um ao quê de alguma coisa. Quero que as coisas funcionem aqui, que eu vou mandar esse negócio funcionar pra frente aqui. Só eu faço as coisas nessa fazenda, parece? Tá, então é isso. Vai colocar aqui alguns balanques. Fazer ali. Então, colocar tudo ali pra cima. Vai fazer meio que um corredor aqui pra chegar até a pista onde a Dani tá fazendo lá a pista de cavalo. Mano, tá quase pronto ele já, Eric. Vai ter cerca, volta. Vai ter que fazer cerca, não tem que fazer isso aí. Sério? Vai acabar com tudo. Vai ter que fazer, vai ter que pintar. Vai ter que comprar a cerca. Rapaz, ó, eu, eu fui punido com o pior serviço até agora, mas não acontece. Só que eu, agora que eu lembrei, agora que eu pensei nisso, eu não posso colocar amanhã, porque ainda tem um trator ali. Eles têm que descer. Então eu só começo a trabalhar aqui quando acabar. Esse cabanho já acaba. Ah, que bosta. Que bom. Eu pensei que ia ter uns três dias de fogo, quatro, sei lá, uma semana. Vai tirar os trator daí já. Eles já vão tirar o trator e os caras já vão colocar os palanques aqui. Já vão colocar os palanques amanhã. Amanhã eles querem deixar pronto aqui. Mano, eu recebi a pior punição da fazenda, véi. Nossa senhora, eu tô lascado, meu parceiro. Eu acho que eu tô lascado pra fazer o serviço e pra pagar o serviço, porque isso aqui vai ficar caro demais, mano. O grama fica mais barato, só que é mais trabalhoso. Entendi. Vai parar agora? Tava levando o patrão. Então galera, a gente encontrou dois meninos aqui. Chama, papai. Pra lavar os carros. Eles falaram pra me deixar dar de rã aqui lavando. E eu só demorei porque tava levando um esculacho dos grandes. Irmão, vou ter que fazer um bagulho ali que vocês não tá ligado. Missão, véi. Uma punição. Amanhã é mais missão, mais difícil que a nossa, porque isso aqui também não tá fácil não. Ah não, esse aí tá difícil também. Boa sorte, viu? Cada um trabalha com o que ele sabe. Não sabe, tanto gosta. Eu não gosto de fazer o que eu vou trabalhar ali não, mas tá bom. Valeu, amigo. Tamo junto, viu? Valeu, valeu. Deixa o bagulho brilhado aí, ó. Acho que tá toda suja, esse menino vai dar um talento aí. O bagulho vai ficar incrível. Então, chama. E antes de acabar esse vídeo, eu quero mostrar pra rapaziada o trampo que eu tenho que fazer. Só que antes, meu parceiro, a minha XJ6 e o Camaro do Coronado, mano. Tá indo numa açãozinha que eu tô fazendo lá no meu Instagram. Então, se você não participou ainda, eu quero que você participe por quê? Vai falar que eu não te avisei. Então, mano, é 240 mil no seu fixo se você ganhar ou o Camaro do Coronado ou a minha XJ6. Ah, Léo, você tava andando com ela na terra. Você tá sujo. Mano, eu vou lavar ela agora, junto com os caras que tá lavando ali a minha dada de RAM. E, mano, pra você participar é bem fácil, mano. É apenas 12 centavinhos. Usa esse QR Code aqui, ó. Aponta seu celular no QR Code. E, irmão, você já vai cair no site. Agora, se você estiver assistindo pelo celular, é só clicar no primeiro link no comentário fixado. Que também já vai cair no site. E, ó, não vai falar que eu não te avisei, meu parceiro. Boa sorte pra geral, porque, mano, a minha XJ e o Camaro do Coronado vai ir pra um de vocês, Zeca. É isso, mano. Agora... O que você quer falar pra nós que você vai fazer? Porque... Assim, de verdade, o problema é todo teu. Pô, você estava lá comigo. Você falou, passa, passa, passa. O quê? Ah, Zé. Ah, Zé. Mano, a Dani falou pra mim fazer o seguinte, ó. Pra mim entrar na roleta pra ser rei do gado na quarta temporada, eu tenho... Caralho, isso aqui é o mota ligão. Liga aí, Tiago. Liga aí, Tiago. Caralho, Tiagão, tá feio. 60 cilindradas de puta nossa. Mano, eu vou ter que colocar pedrinhas aqui ou grama. E também, mano, pintar toda a cerca. E a cerca nem tá pronta, você tá vendo? Tipo, e colocar a porteira. Se quiser, certo? Certíssimo. Mano, eu acho que... Eu acho assim, o Coronado, ele brilhou muito na primeira temporada porque ele fez um trabalho impecável. Eu acho que tinha um jeito de você fazer um trabalho impecável pra gente, assim, a galera parar de... Eu percebi que você é meio perseguido, Léo. É. E eu acho que você precisa fazer algo pra ela fazer. Tipo, a Dani. Ninguém mais toca na Dani. Depois desse belo trabalho que ela tá fazendo. Isso, meu Deus. Eu falei que eu sei. Eu tenho que fazer um belo trabalho... Ô Coronado, alguém percebe o Coronado? De verdade. Ele não tá em nenhum vídeo. Faz uns quatro dias que eu não vejo o Coronado. O que eu faria se eu fosse o senhor da Rorte? De verdade, meu Deus. O que? Mano, plantaria grama no meio, nas laterais. Grama, grama. Plantaria grama. Grama, grama. E só onde passa o carro, as pedrinhas. Nossa, ia ficar chaveta, hein? Ah, daí você é mais fácil. Aí. Eu botaria pedra em tudo. É o mesmo trampo. Vai ter que trazer a pedra e a grama. Faz os dois. Só pedra, só... Tá louco, viu? Tá louco. Não, então deixa... Você tem medo do Renato. Ah, eu... Não, Renato, vai daqui. Vai, vai, vai. Cara, eu não sabia que tudo que você vai fazer na sua vida é meia boca. Ah, louco, me desculpa se eu soubesse. Ah, não, não, mas tem que ser pedrinha. Ô, louco, vai tomar na sua puta que é meia boca, meia dez. Tipo, 13 mil reais de pedra aqui. Você já perdeu o respeito. Se f***. Nós sabíamos que na escola tem um bagulho que se chama educação. É básico. Vinhado, você vai fazer o que eu faço. Vendei dentro de casa. Você tá louco. Você não vai pôr pedrinha? Não, eu vou fazer. Nem graminha? Eu vou. Só que desse jeito, vi. Mano, velho. Como que você falou que eu não entendi? Se você falasse pra colocar pedrinha, você vai falar... Caraca, grama, velho. Com a sua boca. Você não entende nada. Mas vai pôr grama ou pedra? O que eu falei pra ele? Passa a graminha no meio e a graminha na lateral. E só onde vai passar o carro? Se o carro derrete, se tiver grama, só grama. Olha só, se tiver sua grama, o carro patina e vai virar um lamaçal do que uns anos. É porque assim, ó... Se tiver só pedra, se tiver só pedra, vai ficar aquele bagulho feio. Agora imagina, se for grama aqui, grama lá, grama no meio e só onde passa o carro pedra. Mas já tem grama dos dois lados. É só pedra e grama no meio. Isso aqui não é grama, é mato, caralho. É diferente. A graminha vai vir uma máquina. Legal, também. É uma hipótese. Eu vou colocar... Por que você não manda ele cá na boca? Fala a boca. Tiago, que eu vou sair daqui. Ah, eu vou fazer o seguinte, então. Olha o demência. Olha! Vale, pô! Obrigado. Quase não é igual. Não, vai ficar legal. Olha o tom de bom. Olha o tom de bom. Não, Léo. Pode ser pedra e grama aqui, isso não tinha acontecido. Olha, ó. Graminha no meio e pedra. Eu vou fazer minha avó, eu desmonto tudo ali, eu faço mesmo. Aí você vai ver o que é um perfeccionismo. Esse aí é o patrão, né? Ele domina, ele domina. Vai, domina. Vamos embora. Eu deixo o Léo aí, se virar. Eu acho que, ó. Graminha na lateral, pedra no meio. Eu também acho. Quem manda é rei no mal. Mas é bastão de pedra mesmo. Vai embora. Você vai fazer outra coisa? Arinha, arinha, arinha. Tchau. Graminha no lado. Graminha no meio e pedra no meio. Olha o que você fez, eu fazia. Me faça bem feito. Vai embora. Eu por mim, você não precisa fazer nada. Eu quero seu nome, fora. Eu vou entrar dentro da roleta. Sabe por quê? Nem como casero, você é presta. Filha da f***, né? Não, Léo, de verdade. Eu vou dar um jeito aqui, vai. Ó, boa sorte. É isso, galera. Eu vou fazer o orçamento. Léo, graminha no meio, greminha aqui e pedrinha aqui. Esse cara é folgado, né, mano? E o Renato falou que eu sou sem educação ainda. É um vitimismo da P. Mano, o Renato que era mais vítima que eu já conheço na minha vida. Ele, tipo assim, acabou de fazer o meu trabalho ficar três vezes pior. Era só colocar grama, mano. Grama em tudo. Só que aí, agora eu vou ter que colocar grama nos cantos, grama no canto, grama no meio, pedrinha no canto. Eu acho que esse aqui vai ser o trabalho mais difícil da fazenda. E eu vou fazer. Ou eu não me chamo Léo da Hornch. Tudo isso aqui. Tô lascado. É isso, galera. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito seu like. É nóis. Olha o que eu falo aí. Fui. Olá, galerinha. Tem mais uma XJ6 pra vocês. Essa aqui é a da açãozinha. Que a rapaziada vai comprar, né rapaziada. Que a recorça aparecer na tela, no primeiro comentário fixado. Os caras vão dar um talento. Deixa eu ver já como está a ser a RAM. Olha isso, pai. Ficou outra coisa, viu? Ficou. 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 Olha os caras, mano. Limpando os detalhezinhos e tudo. Olha, eu quero que essa XJ6 seja nova de fábrica. Tem como? Tem como. Tem mesmo? Não, tem lá. Você tá com os caras certos. É só o que os queres que eu tomou tiro. É isso, papai. Esqueça tudo. Mano, muito bom. Muito obrigado, gente. Ficou tão fera, viu? Mano, a XJ... Ela tem barra em casa, hein? Mas quando você quer que ele pode, vai? Sim. Você dá um talento no cantinho? Tá certo. Obrigado, mano. É isso. XJ6 tá na ação junto com o Camaro do Coronado. Então não perde tempo. Não deixe de participar, rapaziada. Porque, mano, é 12 centavinhos. Mano, pega nesse QR Code aqui, entra no site, já compra. Porque senão você vai falar que eu não te avisei. 240 mil reais no seu Pix, meu parceiro. Ou se você quiser vir, mano, aqui na Fazenda dos Anjos, conhecer todo mundo, a gente te traz, demorou? Então é isso. Vambora e boa sorte pra todo mundo, mano. Primeiro link, comentário pensado. Chama.